E tem que deixar soltar, tu tem que continuar. Se ele não continuar até o fronteiro, tem que fazer o foda-se. Ah, entendi, mano. É, o bagulho fica agoniado, velho. Pô, no motorista, o motorista vindo, fica me olhando, o prema, cagou, goza, goza, goza. Meu Deus, imagina o motorista. Mas como que você faz? Tipo assim, toda vez que você vai entrar no Uber, você explica, irmão, tem um Tourette. É, quando eu ando sozinho, eu explico. Não, olha pra mim, quando eu tô com ela, ela explica, tá ligado? Aí, eu, por exemplo, quando eu entro no Uber, eu tenho um Tourette fingindo que eu tô com a arma, vou botar na cabeça do motorista. Meu Deus, piada, olha isso, mano. Vai, vira aí, vira de costa. Finge que tá dirigindo. Aí, eu tô aqui assim, barote o motor. Aí, o motorista tá olhando pro retrovisor. Aí, eu, tem que fazer quatro vezes, aí, continua. Aí, eu finge. Opa, vai aonde aí, moço? O que é isso? Aí, eu não, Tourette. Aí, ele fica olhando o retrovisor. Aí, ele pensa que é arma, eu falo assim, não, que pá. Aí, eu tenho que chegar quase encostando, pra ficar ligado. Aí, eu falo, perdeu, eu passo o botão. Aí, eu falo, não é o carro, eu passo o botão, tá ligado? Aí, eu falo, tá ligado? Perdeu, eu passo o botão. Aí, o cara, deu um porra, mano. É o bagulho doido. Mas, o cara fica puto, ele dá risada. Não, eu falo que eu tenho Tourette, e, às vezes, eu nem falo, tá ligado? Aí, eu falo, sabe qual é essa síndrome de Tourette? Aí, ele, não, então, eu tenho a síndrome. Aí, eu explico. Aí, ele fala. Porra. Aí, ele fala. Aí, ele fala, não, não, só. Aí, começa a rir. Teve um que falou que foi a melhor viagem que ele já teve. Teve mais de 5 mil viagens, essa daí foi a melhor minha. Que foi a minha, que ele riu pra caralho o caminho todo. Aí, eu vou explicando, eu vou zonando pra caralho. Caralho, mas, se ele entrasse no meu carro e falasse, passa o botão, eu ia rachar o bicho. Porra, mano, eu nem com o Defante, quando fui gravar o Trank Show.